E se a ereção, se uma falta de ereção for um sinal de que algo não vai bem com a sua saúde? E se teu corpo está querendo te avisar de alguma coisa com essa disfunção erétil? Meu nome é Bianca Moreira, sua médica, urologista e andrologista e aqui no YouTube eu trago vídeos sobre saúde masculina, disfunção erétil, ejaculação precoce e o tema do vídeo de hoje é a importância que a gente tem que dar, que você homem, que me acompanha, que me assiste tem que dar as sinais de disfunção erétil. A ereção, ter uma boa ereção, não é uma importância apenas para ter uma vida sexual plena e satisfatória que eu sei que é muito importante para você que está me acompanhando. É também uma questão de saúde, é também uma questão de que está tudo bem com o seu corpo e eu vou explicar um pouco mais sobre isso aqui nesse vídeo. Disfunção erétil, então, a definição é quando o homem tem uma incapacidade de ter ou manter uma ereção suficiente para ter uma relação sexual com penetração satisfatória. E isso tem que ser algo constante, né? E é claro que tem muitas causas para isso estar acontecendo. Tem a causa psicológica, o homem ficou muito ansioso, ficou nervoso. Isso pode acontecer com qualquer homem de ter uma disfunção por uma causa psicogênica. Tem a causa vascular, onde houve ali um desgaste do tecido vascular. Ou uma causa cavernosa, o tecido cavernoso sofreu um desgaste e não funciona mais da forma como ele funcionava. Causa hormonal, uma deficiência de testosterona, uma alteração nos hormônios da tireoide. Causa anatômica, quando aquele homem pode ter ali uma deformidade, com uma curvatura e isso está prejudicando. E causa neurológica, teve ali um trauma neurológico ou fez uma cirurgia que comprometeu os nervos, tem a causa neurológica. Então, existem várias causas para uma disfunção. E quando a gente pensa nas causas, então, causas vasculares, hormonais, neurológicas e as causas psicológicas, o que que indica, então, quando aquele homem não está com uma boa ereção? Então, o homem que começou a perceber que as ereções não são as mesmas, mesmo quando está sozinho, na masturbação, que está com dificuldade, que a ereção começou a falhar, ele tem que avaliar, fazer a pergunta que esse homem tem que fazer. Quando foi minha última consulta médica? Não estou falando só de consulta com urologista, minha última consulta médica. Tem verificado a pressão arterial frequentemente? Quando foi a última vez que você aferiu a sua pressão arterial? Quando foi a última vez que você fez exame de sangue? A gente sabe que, comparado com as mulheres, os homens procuram muito menos os atendimentos de saúde. Os homens buscam muito menos os recursos de saúde. E quando buscam, eles só buscam quando tem alguma coisa atrapalhando, quando tem algum sintoma. E essa que é a questão que eu quero trazer aqui. Além da ereção ser uma questão importante para você ter ali uma vida sexual satisfatória, você também tem que ver a sua ereção como que pode ser um sinal do seu corpo te avisando que tem alguma coisa que não está bem com a sua saúde. Uma das principais causas de disfunção é a questão vascular. Então, os vasos sanguíneos no seu interior têm a parte chamada endotélio, né? E quando o homem fuma, é sedentário, tem diabetes e o próprio envelhecimento ou tem pressão alta, pode ir ocasionando alterações nesse endotélio, nessa parte interior do vaso. E essas alterações podem fazer com que o sangue não circule mais da forma que tem que circular, não está mais circulando daquela forma que precisa circular e começa a apresentar a disfunção. Só que você tem que pensar que os vasos que estão, que passam ali pelo pênis, né? Aquela alteração que tem nos vasos do pênis, que são vasos menores, podem estar acontecendo nos outros vasos sanguíneos do seu corpo. Principalmente nos vasos do seu coração, os vasos cerebrais, os vasos renais. Então, uma alteração ali é um sinal que você pode ter sim um problema vascular. Então, homens que têm disfunção erétil, eles precisam ter uma avaliação cardiológica também, porque eles vão ter um risco aumentado de ter problemas cardiológicos, né? Uma das causas muito importantes de disfunção erétil é a diabetes. Então, já aconteceu comigo de atender paciente. Por que ele veio na consulta? Disfunção erétil. Após a consulta, quando ele veio no retorno, trazendo os exames laboratoriais, exames de sangue, tinha lá uma glicemia alterada e tinha uma diabetes que ele não sabia. E a diabetes vai afetar o endotélio, a parte vascular, e também pode afetar os nervos. Então, esse homem, ele era diabético e ele descobriu por conta de uma disfunção. Por isso que a ereção, ela é um sinal, ela é um marcador de saúde. E você ter falta de ereção, ter um não ver mais seu pênis ereto. Ou quando vê as ereções não serem suficientes, pode sim ser um sinal de que algo não vai bem com o seu corpo. E dicas para isso, então. Tá, mas o que um homem pode fazer para prevenir de ter um problema de ereção? Se você é homem que está me assistindo, já está se identificando, está com dificuldade, procura o quanto antes um urologista. Você é homem que está me assistindo e fala assim, Não, eu não tenho nada, está tudo bem. Então, tá bom. Então, vamos às dicas para prevenir de ter uma disfunção erétil. Ir no médico regularmente, mesmo sem sentir nada, é importante. Por quê? Fazer diagnóstico precoce. Se você tiver uma hipertensão, tem que fazer o controle da pressão. E isso vai favorecer, porque ter a pressão alta pode prejudicar os seus vasos sanguíneos. Diabetes. Se você desenvolveu diabetes, é pré-diabético ou já tem uma diabetes, fazer o controle o quanto antes também é importante. Colesterol alto. Descobrir o que está com colesterol alto também é importante. Então, é importante fazer consultas, mesmo sem sentir, para identificar esses fatores precocemente e começar um tratamento. Você, ah, não sinto nada. Mas quando foi a tua última consulta? Quando foi a última vez que você fez exames de sangue? Ou quando foi a última vez que você aferiu a pressão arterial? Segunda dica, atividade física. Se você não tem nenhuma contraindicação, se você pode fazer atividade física, praticar exercícios físicos vai ajudar você a manter uma boa saúde vascular, uma boa saúde hormonal. Então, atividade física tem vários estudos já comprovando que atividade física aeróbica, corrida, bicicleta, natação, vai favorecer a sua circulação sanguínea e vai te ajudar a preservar por mais tempo a sua ereção. Terceira dica, se você está acima do peso, se você sofre de obesidade, sobrepeso, perder peso, se manter no peso adequado, também é uma importante dica, porque sobrepeso, estar acima do peso, isso pode estar envolvido com uma síndrome metabólica e isso também pode prejudicar seus vasos, aumentar teu risco de ter uma baixa testosterona, uma baixa dos seus hormônios. Então, por isso que é importante, se você está acima do peso, perder peso, que isso também vai garantir que você tenha uma boa saúde vascular, uma boa saúde hormonal. Quarta dica, sono. É importantíssimo que o sono seja de qualidade, que você tenha boas noites de sono, de preferência sem interrupção, e que tenha qualidade nesse sono. O sono é importantíssimo para uma boa saúde. Durante o sono, é realizado vários processos ali para o controle oxidativo, o controle entre os radicais livres e os antioxidantes. E quando existe um desbalanço nesse controle, pode haver um estresse oxidativo, um excesso de apoptose, pode te favorecer ter problemas vasculares, ter problemas do seu endotélio, também pode prejudicar a sua produção de testosterona. Então, o sono de qualidade é fundamental para uma boa saúde vascular, para ter boas ereções. E, por último, controle do estresse. Então, o controle do estresse também é importantíssimo. Você se manter, ter atividades prazerosas no seu dia a dia, ter o estresse sob controle, ter uma vida plena, uma vida satisfatória, ter uma pessoa do seu lado que seja uma boa companhia. Tudo isso também vai te ajudar e vai favorecer você ter ali uma boa saúde vascular, você ter boas ereções, uma boa saúde sexual. Então, é isso. Dei essas dicas. Quero pedir que vocês curtam esse vídeo, ativem os sininhos e deixem nos comentários o que vocês acham sobre isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.